Fala comigo fellas, bom demais? Acabei de chegar aqui na BMW Mostrar o Yuri as motos aí, logo de cara A gente já viu um lançamento aqui, olha F900 Olha essa cor, ficou bem diferente Olha o menino do tamanho A Caprovica Não sei se é original essa Caprovica, acho que é Mas ficou bem diferente Olha o freio É mesmo né, legal né? É igual a S1000 Olha que linda essa Boa Tem, dessa aí, diferente né? Diferente pra caramba Olha o tamanho da loja da BMW Olha esse robô Isso é muito legal Olha esse robô Isso é um Robocop É mesmo Doida né mano? Insana Insana Isso aí é pra esquentar o banco Traseiro Aqui Essa aqui ó É na categoria 300 também Essa aí é a 310 Quanto que tá? Cara, não sei Deixa eu segurar pra vocês Deixa eu colocar aqui, pera aí Pode Pode Gostou? Aí galerinha, estamos aqui na Euroville O Yuri O Yuri tá olhando aí a 310 Muito bonita Gostou mano? Entre essa e a Z400 Essa? E vocês rapaziada? Qual que vocês acham mais top o Yuri? Nossa, ficou legal hein? O que que você achou de diferença? Achei ela mais confortável? Achei, foi confortável e o banco melhor Ah tá, ficou mais confortável né? É rapaziada É rapaziada, esses vídeos vocês vão ver tudo no YouTube Que conforto velho Gostou mano? E a visão dela? Não, linda demais Nossa É, é, é Antigona Quanto que tem essa joia? Perguntar ali 35900 E o Yuri? Não é bonita? Chega aí As novas 1300 Olha a F900 nova também Que cor diferente hein? Ficou bem diferente Ela já vem com a Caprovica original Olha que legal Que bonita né? Olha o banco Diferente Olha que legal Olha que legal Como vocês tivessem sem ser massa Essa aí é? 1300 Diferente né? Também liga né? Aham Bonita né mano? Qual você acha mais bonita? Essa verde ou essa aí? Azul com hora dourada? Gostou? E tem dela branca também, olha lá Chega aí pra você ver Você vê a Feira Branca? Nossa! Senta nela, senta nela, vamos ver Vai, senta pra você ver Não, mano, combinou, hein? Combinou, hein? Olha, rapaziada, olha o Yuri na 1300 Caramba, mano Pessoal, a diferença é a mesa Gostou? É o rissuro, é diferente Muito doida, né, mano? Ela é 1300 Não, ela é 1300 A bolha dela, rapaziada, levanta eletronicamente Muito legal Ela é levinha Levinha? É uma delícia essa moto Aí, rapaziada Aí, Yuri, tem uma preta também Com roda dourada aí, olha Cheguei pra você ver Depois você mostra pra ele A GS310 Isso, boa Boa ideia, boa ideia 1300 preta Com roda dourada Legal, né? Bonita, né, mano? Essa outra Por essa foto Só pra você escolher a branca ou a preta Por essa foto Dourada eu pegaria a preta também Sério, velho? A branca Vai Aqui, vem cá Eu quero te mostrar um negócio Eu quero te mostrar Deixa eu ver se eu acho ela aqui, né? Ah, ela não tá aqui não Que pena Não É uma G310 que tinha aqui Mas não tá aqui não Mas olha essa F900 que linda Bom dia Olha como é que ela é bonita Gostou? O painel dela é top, mano Eu já fiz um vídeo de uma dessa, mano Ela é muito top Você tem que olhar pra você ver como é que ela fica legal Já vem assim Aí você põe um GPS aí Combinou, hein? É uma cilindrada que a MT-09 Nossa, mano Olha essa Nossa, velho Rapaziada, ela é linda Olha o tamanho do pneu Olha a altura dessa Harley Davidson, mano Que Harley Davidson doida, velho Que painelzinho doido, mano Olha aí Olha o tanto de controles Nossa Diferente, hein? Aham Ô Yuri, infelizmente é o que eu queria te mostrar Ela não tá aqui, ia ter vendido Gostou? E a MT-07? Nossa Senta nela, você vê como é que o posicionamento O posicionamento dele é muito bom Sabe quem é que é o prato dessa aí? O Ângelo Tá doido pra eu comprar? Acho que esse ano ainda é compro, viu? Muito bonita, mano Muito bonito Ó Gostou, mano? Bonita É Essa aqui também é a marca do Yuri Eu acho essa moto aqui bonita, mano E essa moto é muito top, velho Muito top pra acelerar também, viu? CB650 CBR CBR650F Pensa numa motinha boa pra andar também, viu? Colega meu tinha uma dessa aí, velho Acelerava com força Eu tinha 600R E aí? E aí? Quanto tá? 39,900? Que ano que é? 18? Tá, agora me fala Dessas todas aqui Qual que você gostou mais da BMW? Você acha que combinaria mais com você? Acho que é a 1300 A 1300? É igual que a 1300 branca Ela é muito bonita Essa aqui? E você, Mário? Você pegaria a GS 1300 ou essa aqui? Essa aqui Essa aqui é muito bonita Ô, Yuri, você não tem noção Tanto que essa moto é gostosa, não Mário, ela é muito confortável e bem forte Quanto que tá? 60 mil Que ano? 23 23 Novinha e novinha Novinha e novinha Interceptor 650 Nossa Ô, agora que eu tô vendo Olha o tamanho desse pneu da frente Tem igual pneu traseiro de moto É um pneu balão Que isso? Yuri, deixa eu sentar nessa joia Tá a hora 4 segundos na estrada de rapidez Ô, tô bom, tá? Tô bom Oi Que cheirinho de imagem Olha que da hora Você é gostosa Eu vou botar a presença Vai Tô bom Tá muito linda Muito linda É, correio de entrada lá Interessante mostrar lá Tocada solo Rapaziada, então espero que vocês tenham gostado dos vídeos O Yuri, então, gostou da GS 1300 E da F900 E a gente continua a saga aí da procura da moto pro Yuri Beleza? Então vai acompanhando Agora nós vamos olhar Tchau Tchau